Música Nas séries iniciais, o professor deve estar preocupado em preparar a criança para desenvolver a habilidade de leitura e escrita e que são a construção de pensamento oral ou escrito. E assim a criança estará desenvolvendo a habilidade de pensar com lógica, objetividade e clareza. A composição escrita na alfabetização deve levar a criança a sentir necessidade de expressar seu pensamento espontaneamente como faz na sua vida diária. Assim, antes mesmo da criança dominar a escrita, pode ser iniciada na composição. Para tanto, o professor proverá atividades que levem a criança a desejar ver expresso seu pensamento por escrito. Num primeiro momento, o professor escreverá o que o aluno ditou e finalmente lerá o que foi escrito. Na segunda fase, a criança estará lendo e copiando. E numa terceira fase, a criança fará suas próprias composições. A técnica de redigir deve se iniciar na alfabetização, partindo das experiências dos alunos. A criança, ao entrar para a escola, traz consigo uma bagagem cultural e vivencial consolidadas em seu meio e que não poderá ser desprestigiada pelos professores. Um procedimento comum nas salas de aula é fazer com que os alunos só escrevam palavras já dominadas. Isto é, cuja forma ortográfica seja simples e supõe que elas conheçam. Isso faz com que grande parte dos alunos, ao escreverem, quase não cometam erros ortográficos, quando erram e, em geral, por distração. Entretanto, isso faz também com que os alunos não possam expressar suas ideias, tendo que escrever frases e até histórias usando apenas palavras já dominadas. Diante disso, surgem aquelas redações que nada mais são que um conjunto de frases desconexas, às vezes até um número de linhas prefixadas pela professora. Na alfabetização, de nada adianta simplesmente salvar a ortografia das palavras, passando ao aluno a terrível ideia de que escrever é simplesmente combinar palavras cuja ortografia se conhece. Ler e escrever é construir sentidos para o mundo, é ampliar possibilidades de compreensão e de expressão, é posicionar-se em um mundo grafocêntrico, ou seja, um mundo no qual a escrita é imperiosa, na medida em que está presente em todos os lugares. O texto, como expressão linguística do pensamento, fica corrompido quando o aprender a ler e escrever tornam-se atos mecânicos. Reforçam essa ideia os textos das cartilhas e das famílias silábicas, que também são elaborados com palavras já estudadas antes. Dessa forma, revela um método mecanicista de aprendizagem que dispensa a reflexão do aluno e inibe a curiosidade e a procura da novidade ao tratar a escrita. Uma outra estratégia de ensino e muito melhor é admitir que os alunos, no início, sabem falar muito bem sua língua e a usam com propriedade, e que, portanto, tal capacidade pode e deve ser transportada diretamente para a escrita. Acontece, porém, que isso esbarra numa dificuldade que é a forma ortográfica imprevisível de muitas palavras que os alunos nunca estudaram. Contudo, se os alunos, após os primeiros contatos com o alfabeto, forem estimulados a escrever suas histórias espontaneamente, guiados pela semântica, pelo enredo e tentando escrever as palavras que precisa, segundo as possibilidades de uso das palavras ou letras no sistema ortográfico da língua, certamente irão cometer erros de ortografia, mas passarão suas habilidades falantes aos textos escritos, e isso é o essencial nesse momento. A iniciativa do professor no sentido de variar as estratégias para a obtenção de conhecimentos trazidos pelas crianças é de suma importância, pois esse trabalho de leitura e escrita na alfabetização não é fácil, ao passo que trabalhamos com crianças oriundas de realidades muito diferentes, mas é um trabalho gratificante. O ensino da leitura e da escrita é realizado simultaneamente, pois não há como separar a leitura da escrita na aprendizagem. Ainda não há como separar a leitura da escrita na aprendizagem.